Pela terra, pelo céu, pelo mar Não importa o meio, é Cabo Frio o ano inteiro Pela terra, pelo céu, pelo mar Cabo Frio é alegria de janeiro ao janeiro Vem de beleza, tem as suas praias Água é clara e a areia é branca Gente bonita é um cartão postal Quem tem é Cabo Frio, não esquece não Tem agitação no mar, boneca e na barra É a parede forte, esperando o que você vai ter Cabo Frio é a mais bonita É a cidade mais linda do Brasil, é Cabo Frio Cabo, Cabo, Cabo Frio Não importa o meio, é Cabo Frio o ano inteiro Cabo, Cabo, Cabo Frio Cabo Frio é alegria de janeiro ao janeiro Vem de beleza, mesmo pela nossa cidade Nosso povo hospitaleiro, espera por você Não se esqueça, é o ano inteiro De janeiro ao janeiro, Cabo Frio é alegria Cabo, Cabo, Cabo Frio Cabo Frio é alegria Cabo, Cabo Frio